Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai, vai, vai! O que importa é o depósito de grau. Ele pegou, não pegou? E o Pedro? Corte! Cadê a gaiola do grelo? Olha lá! Lá em cima! Subiu já! Desce ela lá! Eu nunca vi minha gaiola, cara! Não precisa de água! Não precisa de água! Não precisa de água! Viva, viva! Vamos puxar lá! Vem por dentro, velho! Vai lá Vai já comer Não tem lama. Não tem lama. Se chegar, você dá um pulinho pra frente aí, que nem um grilo. Eu vou. Para vir mais, para vir mais. Sele. Vai. E aí. E aí. E aí.